13 de abril de 2021, eu venho para mais uma oração. Vamos louvar e adorar ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, porque só Ele é digno de toda honra e toda glória. E eu convido você nessa hora, aqui comigo, aí na sua Bíblia, vamos ler o Salmo 23, né? Vamos ler comigo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, Tua vara e Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, Senhor. Deus bendito, Deus de poder e glória, Pai Celestial. Estou aqui, meu Senhor, mais uma vez, na Tua presença, Jesus, para orar, para Te buscar, para louvar e engrandecer o Teu santo nome, pois sou uma adoradora, mas eu não sei fazer nada. Eu não sou nada. Senhor, que eu diminua cada dia e o meu eu caia por terra cada vez mais e que o Senhor cresça e apareça sempre na minha vida, ouvindo, Jesus, o meu clamor, honrando os meus pedidos de oração. Que eu venho orar aqui hoje, Senhor, por todos aqueles que se inscreveram no meu canal, também pelo meu lar e minha família. Amém, Jesus. Vamos Te adorar, Senhor. Pra Te adorar, oh rei dos reis. Aleluia, Jesus. Eu quero cantar com você aí, pegue aí sua harpa, né? Vamos cantar o número quatro da harpa. Deus velará por ti. E eu vou ler um pouquinho ele. Pra você que está desanimado, está triste, cavisbaixo, está aí passando por uma prova muito grande, eu quero ler primeiro e depois eu vou cantar. Aqui no primeiro diz assim, Não desanimes, Deus proverá. Deus velará por ti. Sobre suas asas te acolherá. Deus velará por ti. Aleluia, Jesus. No dois, esse aqui, o segundo é pra gente repetir, né? Deus cuidará de ti no teu viver. O segundo diz assim, Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações. No quarto diz, tudo o que pedes, ele fará. Deus velará por ti. E o que precisas, ele não negará. Aleluia. E o quinto, glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor está aqui. Quem crê da glória a Deus, porque o Espírito Santo de Deus já está aqui, fazendo parte dessa pequena oração. O quinto diz, Como estiveres, não temas, vem. Vem. Deus velará por ti. Ele te entende e te ama. Te ama bem. Deus velará por ti. Aí o inimigo pode, você já no teu ouvido, dizer que você não pode se achegar a Jesus. Que você é pecadora. Que o seu pecado não tem jeito. Que você é isso. Que você é aquilo. O inimigo, ele é mentiroso. Ele veio no mundo pra roubar, matar e destruir. Não acredite. Jesus te ama. Como estiver, vai pra Jesus. Como você estiver. Pai, Bisa, mas eu estou fumando. Mas eu ainda bebo. Aleluia. Oh, Deus bendito. Deus vai te libertar. Vai te livrar de todo esse mal. Acredite, confie. Não desanimes. Deus proverá. Deus velará por ti. Sub suas asas te acolherá. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Se o coração palpitar de dor. Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Oh, glórias! Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações. Deus velará por ti. Deus velará por ti. Lembra-te dele, nas tentações. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Oh, glórias! Glória! Glória, glória a Deus! Aleluia, Jesus! Deus bendito! Deus de poder e glória! Médico dos médicos, Jesus nosso abençoador. Glória a Deus! Tudo o que pedes, ele fará. Deus velará por ti. E o que precisas, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Acredita, confia. Como estiveres, não temas, vem. Deus velará por ti. Ele te entende e te ama bem. Deus velará por ti. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Eu quero cantar com você o número sete. Contra os males desse mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Oh, como é grande o seu amor por nós, Senhor. Cristo cura sim. Derramou seu sangue puro pra remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Se o amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele o bálsamo da vida derramou na cruz. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Se o amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, demos-lhe louvor. Glória a cânticos e hosanas, dai ao Redentor. Bom, quando eu comecei a fazer as orações aqui no canal, aleluia Jesus, glória a Deus, eu comecei falando que Jesus passasse o bálsamo da cura sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. E depois eu fiquei pensando, por que que eu falei o bálsamo da vida, pois eu nunca tinha pensado assim no bálsamo da cura, eu nunca tinha ouvido, se alguém já falou, eu nunca tinha escutado, eu nunca tinha reparado. E depois eu descobri que o bálsamo da cura, o bálsamo foi o sangue que Jesus mandou lá na cruz. Aleluia, Senhor meu Deus e meu Pai, nesta hora eu te peço, Pai Celestial, olhar pela vida do Jorge, olhar pela vida da Ivoneide, pela minha vida. Obrigado por mais um dia, obrigado por essa diabetes, sabe? Ela está sendo controlada, fazia tempo que eu não via ela assim, Jesus. Obrigada, Senhor, pela pressão que eu já não preciso mais ser medicada. Deus Todo-Poderoso, obrigada por tudo, obrigado pelo meu lar, pelo pão, que o Senhor não deixa faltar. Obrigado por todos os inscritos que eu tenho aí no meu canal, obrigado pelo aquele salário que eu recebo, onde eu pago ali as minhas contas. Obrigada por cada comentário que me deixam ali, que me dão ali. Obrigada, Senhor, por cada carinho que eles fazem mesmo sem me tocar, mas eu sinto. Obrigada, Pai Celestial, por tudo. Nas Tuas mãos eu entrego, Jesus, os meus filhos, as minhas noras, meu genro, minha filha, meus netos e bisnetos, a minha mãe e toda a minha parentela. Eu te peço, Jesus, que coloque a Tua mão de poder sobre a vida do Gabriel, curando ele agora, Jesus. Vai tirando todo o mal, Jesus. Eu repreendo a dor de cabeça, eu repreendo a falta de ar. Jesus, querido, joga por terra todo o mal da vida do meu neto. Senhor, eu quero Te pedir, todo aquele, nesse momento que se encontra com essa doença da alma chamada depressão, tem insônia, tem dor de cabeça, tem dor no corpo, tem uma tristeza, uma angústia muito grande. A síndrome do pânico, o Senhor tem poder para curar, porque Cristo cura sim. É assim que eu acredito e eu creio. Passa, Jesus, o bálsamo da cura, do fio de cabelo do Teu filho e da Tua filha agora, até a planta do pé. Eu te peço também, Jesus, todo aquele que estiver nesse momento com a dor. Dor de cabeça, dor no nervo dos dentes, eu sempre venho falar, dor de ouvido, dor de garganta. Só quem nunca sofreu uma dor de dente sabe como é. Muitas vezes você está sem dinheiro. Muitas vezes, com essa pandemia, você não pode até chegar a um hospital. Então, Jesus, aquele que estiver sofrendo com a inflamação aí, na raiz do dente, o Senhor tem poder para arrancar essa infecção. O Senhor já fez? Quantas vezes as pessoas já me procuraram? Bisa, meu dente estava doendo, doeu a noite inteira. Quando eu ouvi sua oração, foi cessada a dor, foi curada, aumenta a fé dos teus filhos para se libertar dessa dor. Agora, nesse instante, a dor no estômago, a dor, Senhor, na barriga, a dor nas pernas, no joelho, nos pés. A dor, meu Deus, na coluna, no ombro, nos braços, Jesus, o nervo seate inflamado, a fibromalgia, aonde estiver a dor, Jesus. Passa, Senhor, o bálsamo da cura. Eu repreendo a pressão alta, a diabetes alto, o colesterol alto, o triglicérides alto. O Senhor tem poder para curar. Visita o coração que está inchado, o coração que está doendo, o peito que está aí doendo. Jesus, eu repreendo a infecção de urina. Eu repreendo todo o mal no Teu nome, meu Jesus Cristo. Deus bendito, Deus de poder e glória, abençoa as famílias. Casais em contendas, em confusão, casais se estranhando. Aí, esse marido que está começando a dormir na sala, está dormindo no quarto dos filhos. Essa mulher que não quer mais saber do esposo. Coloca mais amor, Jesus, no coração do homem, no coração da mulher. Eu repreendo toda a fúria causada pelo inimigo para a destruição dos lares dos casamentos. Amém, Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por mais um dia de oração. Hoje, à noite, vou começar mais uma campanha. Terminei uma domingo. Ontem não fiz, porque não estava em condições, o Senhor sabe. Mas eu creio que hoje à noite eu começo uma campanha de sete dias, pedindo pelas pessoas hospitalizadas com esse vírus. Aqueles que estão hospitalizados, que estão nas UTIs. Aqueles que estão doentes e estão em casa. Aqueles que adoeceram e ficaram com sequelas, para que o Senhor cure. E também, orando pelo mundo. Muita gente que eu vou pôr no caderno de novo o nome aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima oração. Eu sempre digo, se for da vontade do Pai Celestial. Porque no mesmo instante que a gente está aqui, a gente pode ser chamado para ir embora e não poder mais. Ou ficar doente. A gente não sabe. Só quem sabe do amanhã é Deus. A gente sabe até aqui o que está se passando com a nossa vida. Mas daqui para frente a gente não sabe. Um beijo. A paz do Senhor Jesus. Eu te peço. Deixe um like. O vídeo de oração também a gente deixa o like. O vídeo de oração a gente também deixa um comentário. E o vídeo da oração a gente compartilha. Ajudando outra pessoa a ouvir a oração. Ouvir o louvor. Jesus se encontra em meio aos louvores. Saiba disso, viu? Cante. Cante para o Senhor. Coloque aí na sua televisão, no seu rádio, no seu que você tem, no seu celular. Fazendo o seu serviço e louvando ao Senhor. Só Jesus é bom. Só Ele salva, liberta, transforma. Não tem outro caminho. Ninguém vai ao Pai, senão por Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quero dizer por Ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau.